Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando Todas as funções e permissões de dentro do aplicativo Telecena no seu dispositivo Então, que configurações seria essa? Seria a opção da câmera, localização e arquivos Entre algumas funções que podem ter desativado nesse aplicativo E vou estar mostrando agora como você está ativando Realizando apenas uma configuração Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso, você vem até em app Ou então aplicativos, dependendo do modelo do seu dispositivo Vem até ver todos os aplicativos Em seguida, você procura aqui dentro pelo aplicativo Telecena, seleciona o aplicativo Vai vir até a opção que tem aqui dentro das informações Tem permissões, que seria como se fosse funções do aplicativo Você seleciona Aqui dentro vai ter todas as funções que estarão desativadas E você vai estar ativando Entre elas vai ter câmera e localização Você seleciona Vai aparecer permissão para acessar a câmera E terá permitir durante o uso do AP Então você coloca o permitido durante o uso do AP Vai vir aqui na opção de localização E coloca o permitido durante o uso do AP A partir do momento que não tiver mais nenhuma opção em não permitido E estiverem todas em permitido Você já ativou as funções de permissões do aplicativo Telecena no seu celular Então é configuração simples de você realizar no seu dispositivo Sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima galerinha do canal E até a próxima galerinha do canal